E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no Metro Center, fica aqui na região de Newcastle e este é o segundo maior shopping da Inglaterra. O vento está forte aqui, ele só fica atrás do Westfield, em Londres, que é o maior shopping da Inglaterra. Esse shopping aqui tem cerca de 19 mil metros quadrados e tem mais ou menos 10 mil vagas de estacionamento e é grátis. Então tem vagas assim, tudo aberto. Também tem aqueles prédios ali de estacionamento com vários andares, que é mais cômodo quando está chovendo e tudo. Mas aqui não tem somente esse shopping aqui, não é só esse prédio que tem aqui. Em volta do shopping tem diversas outras lojas bem grandes de tudo, assim, lojas de móveis, tem restaurantes, lojas de roupas, lojas de coisas para cá, tudo que você imaginar tem aqui em volta, inclusive supermercados. E aqui ele é tão grande que ele é dividido por zonas, então tem cinco zonas, cada uma de uma cor. Estou entrando aqui na zona vermelha e tem mais quatro outras ainda, mas tudo interligado, né? E assim, esse shopping não é exatamente de luxo, assim, é um shopping normal, né? E tem lojas de todo tipo, mas aí, claro, também tem algumas lojas de artigos de luxo, aqui como relógios suíços, aquelas roupas super caras, tem de tudo aqui, pessoal. Olha aí, tem uma Zara para quem gosta, mas para cá também tem uma H&M, que é a concorrente da Zara, uma loja da Apple ali também. E apesar de ser domingo, hoje está bem cheio aqui, mas domingo as lojas fecham mais cedo, aí por volta das cinco, seis horas. Durante a semana acho que vai até mais tarde, algumas lojas aí ficam até, acho que nove horas, por aí, às vezes mais que isso, sexto, sábado, não sei direito os horários, varia também. Algumas lojas fecham antes, o shopping ainda fica aberto, porque tem também restaurantes e essas coisas, então é bem interessante. Tem também uma opção mais em conta para comprar roupa, que é aqui a Primark, essa rede de lojas é bem famosa aqui na Inglaterra, tem camisetas às vezes aí de duas libras, para dar um exemplo, tem muita coisa bem barata aí. A qualidade de muitos itens é duvidosa e não vai durar bastante, mas é interessante também. E tem a CX também, a CX é uma das minhas lojas favoritas, que vende diversos eletrônicos, videogames, dois, todo tipo de coisa, olha aí, tudo de segunda mão, olha só que legal, pessoal, o iPhone 240 até 500 libras, aí o iPhone 14, 540 libras, o Galaxy S22 Ultra 530, vários tipos de celulares aí para todos os gostos e bolsos. E agora já está acabando um pouco, mas logo depois do Natal, assim, comecinho de janeiro, ainda tinha bastante promoção, muita coisa com desconto, a gente até vê, assim, né, umas lojas assim com anúncios de desconto de 50% e tal, mas você vai lá ver, são poucas peças, liquidação mesmo, de verdade, é quando acaba o Natal. Em geral, assim, os preços aqui, de tudo, não são tão ruins, não é mais caro porque está no shopping, sabe, é isso que eu quero dizer, às vezes o mesmo produto que você encontra no centro da cidade, numa loja de rua, assim, aqui dentro acaba tendo o mesmo preço, eles não aumentam o preço só por causa que estão no shopping, né, é claro que varia, né, do produto e tudo mais. Em questão de restaurantes aqui, tem muitas dessas redes, assim, que vendem comida e tal, mas muitas são praticamente fast food, como esse Ask Italian aqui, eu acho péssimo, eu já tive o desprazer de comer nesse restaurante, é uma rede de restaurante, entre aspas, italiano, mas a comida que ela, sabe, pra você ter uma ideia, eu pedi um prato que vinha frango, deveria ser um frango empanado e o que eles me entregaram foi um nugget, tipo aqueles nuggets mesmo, né, que é uma massa e empanado ali, nem era frango de verdade, então a comida péssima mesmo e cara, então realmente não é recomendado, mas esse é uma exceção, assim, né, eu acho que os outros em geral é aceitável, mesmo sendo fast food em alguns casos, tem algumas redes boas, tem alguns restaurantes que vendem comida de verdade mesmo e esse sim vale mais a pena. Bom, e pra finalizar o passeio a gente veio aqui no Ederspoons, que é uma rede de pubs que tem na Inglaterra inteira, acho que até na Irlanda também, é uma rede de pubs que tem um preço mais em conta, assim, a comida não é lá tão boa, mas as bebidas valem a pena porque são mais baratas e são cervejas de marcas, né, enquanto que você paga 5 libras, 6 libras em alguns pubs pra tomar uma cerveja, aqui, se acha até por 3 algumas marcas, né, então vale a pena vir no Ederspoon 5. Bom, então o vídeo de hoje foi isso, inscreva-se no canal se não for inscrito, deixe seu like e deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse shopping, que é um dos maiores lugares da Inglaterra e até a próxima!